Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar aqui, gente, do jeito preguiçoso de ser? Pra não perdermos o costume? É, pra não perder o costume. Gente, que tanta ostentação é aquela? Que tanta propaganda comercial é aquele, gente, que eles estão fazendo? Estão ganhando tudo, meu Deus, no 0800. É, ganhando tudo no 0800. Tudo, gente, enxoval, é tudo que aparece, eles estão ganhando no 0800. E depois as pessoas naquele dia, gente, faz tempo que eles fazem esses comerciais, posta no vídeo dizendo que só tinha 300 reais na conta. Que mentira, gente, que mentira. A pessoa tem comércio até de supermercado, gente. Eles ganham jabá até de jabá, gente, que eu falo. Por exemplo, deixa eu falar pra vocês. Você faz uma propaganda de um comércio, uma loja. Aí as pessoas te dão dinheiro, gente. E te dão, por exemplo, você faz propaganda de um supermercado no Instagram. Ou mesmo aqui no YouTube. E no YouTube é mais caro, gente. Você ganha o dinheiro e ainda ganha tudo que você pegar ali, você traz de graça. Vocês estão entendendo? E a pessoa, gente, eles ganham muito bem, gente. Muito bem. E o casal só vive de mimimi, né, gente? Mas depois que começamos a fazer resenha, que eu tenho certeza que eles assistem, se vocês não assistem, os adoradores assistem e falam pra eles. Até que diminuiu mais, né, gente? O vitimismo. Até que diminuiu mais o vitimismo. Mas não sei porquê, gente. Eu não consigo ter confiança naquele casal. Não consigo. Eles se contradizem demais. Demais. Aí tem pessoas que falam, ai, você tem inveja? Não, não. Não tem inveja. Nosso canal é um canal de resenha. Não tenho nada contra eles. Mas o que é errado é pra gente falar que, né? Eles são um casal que só vivem de 0,800. E depois dizem que não tem dinheiro. Tem, gente. Tem dinheiro, sim. Quem não tem, somos nós. Tá bom? Quem não tem, somos nós que lutamos pra trabalhar, né? Pra sobreviver. Mas é bom, gente. A gente lutar, tá? Por quê? Porque a gente valoriza o que a gente tem. Tá bom? E como eu falei pra vocês. Não gosto de gente vitimista. Não gosto. Não gosto de gente que se maldiga da vida. Não é pra se maldizer, não, gente. É pra lutar e ir atrás dos seus sonhos. Tá bom? E a vida da gente já é tão difícil, né, gente? Pra gente abrir um vídeo, pra ver a pessoa se lamentar, pra ver a pessoa chorar. Hum, gente. Gente, e essa história do tio dele, hein? Me diz uma coisa. Cadê? Ninguém nunca mais soube, né, gente? Hum. Ninguém nunca mais soube de nada. E por que, gente, que esse tio não abre um canal e fala a verdade? Por que será? É tão estranha, né, gente? Isso aí é tão estranha. Às vezes eu me pergunto. Será que não vendeu a parte pro tio, gente? Não sei, né? Não sei. Gente, falando aqui que eu não tô dizendo que ele vendeu a parte pro tio. Entendam? Eu só penso. Eu só estou pensando. Será que ele não vendeu a parte pro tio? Será, gente? Não é difícil isso, não, viu? Isso dele não ter vendido a parte, né? Mas vamos ver, né? Um dia a verdade aparece. Num dia que eu souber a verdade, com certeza eu venho aqui falar pra vocês. E outra coisa, gente, não se esqueçam de se inscrever no nosso outro canal Só Verdade, tá bom? Ó. Beijão. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu abençoe vocês grandemente, tá bom, gente? Beijão, meus amores.